Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente e vim fazer a abertura dessa caixa aqui da Natura, que está muito atrasada, gente. Essa caixa aqui ainda é aquelas do Luna Rosé, vocês acreditam? E aqui é uma caixa de kit do Avon, com muitos kits para o dia dos pais. Então, vou abrir as caixas e trago já pra vocês, tá bom? Olha aí, gente, ó. Aqui é a visão da caixa, da Natura, e aqui é a visão da Avon, tá bom? Eu vou tirar e vou trazer pra vocês, viu? Olha aí, gente, ó. Eu fiz pedido de dois kits desse aqui, aí coloquei um creme a mais. Já pensando, né, no final de ano, eu fiz pedido aqui, ó, desses hidratantes de 200ml. Eu pedi dois macadami, dois ameixa e flor e o cereja e avelã, dois. Aí pedi dois perfumes desse Crisca, que agora foi que chegou. O Luna, também agora que chegou. E essa Bruma também, né, da Una. Aí aqui é o pedidinho do Avon. Eu pedi dois kits desse 300km, max, tudo. Pedi dois desse Super Férgio, Férgio, sei lá, não sei o nome. Eu sei que eu pedi dois de cada, ó. Dois desses aí, ó. Só um desse cego, porque ele é mais caro, como vocês sabem, né? Aí pedi dois desse queridinho aqui, que já estava em falta. E pedi dois desse Musque, que está aqui, né, os acompanhantes deles aí, né? Pedi quatro sabonete íntimo desse aqui, o lançamento. Pedi dois desse aqui. Agora, gente, ó, eu pedi um triturador desse aqui de alho e um de cebola. E veio faltando um, né? Aqui está o restante do meu pedidinho. Dois protetor solar. Aqui é resgate. Três batom. E dois esmalte. Então, se você gostou da abertura desse vídeo aí, né, das caixas da Natura e do Avon aí, de Bonipresente, deixa o teu like, tá? Faz o teu comentário, tá bom? E deixa aí o teu joinha, pra que o canal possa crescer. Que Deus abençoe a todos.